Olá, aqui é o Josael e esse canal é para você que tem a sua empresa ou pensa em empreender. E o nosso objetivo é trazer essas empresas para o digital. E fazemos isso com os nossos serviços, assessorias e consultorias. Então tem muito conteúdo desse assunto no nosso canal. E se você tem interesse em trazer a sua empresa para o digital, eu te convido para um bate-papo comigo. Eu vou deixar o meu contato aqui na descrição do vídeo. E eu vou falar um pouco como nós trazemos as empresas para o digital. Nós temos uma comunidade virtual e buscamos parcerias. E vamos trabalhar para que nossos parceiros tenham ótimos resultados. Então, primeiramente, nós vamos criar uma loja virtual para você dentro do site do Laska Place. E essa loja virtual vai ser integrada com as suas redes sociais para facilitar a interação dos seus clientes entre sua loja e suas redes sociais. Assim, sua loja virtual fica mais poderosa. E uma outra integração muito importante é com o Marketplace Laska Place. Ele é um site maior que vai unir todas as lojas virtuais e seus produtos em uma loja maior, para ter mais força na internet e alcançar mais pessoas. Então, você vai ter a sua loja virtual individual e seus produtos ainda podem aparecer nesse site maior, que ele vai servir principalmente para atrair os compradores para a sua loja. E outro ponto importante é a nossa assessoria e consultoria. Nós vamos fazer isso de forma individual e coletiva, medindo resultados da sua loja virtual, acompanhando suas redes sociais e as vendas da sua loja virtual. Tudo para buscar o crescimento e garantir a sua segurança e a de seus clientes. E outra vantagem de fazer parte da comunidade é que vamos ter um espaço para interação com as outras empresas da comunidade. E isso abre muitas possibilidades, porque podemos melhorar o nosso network, criar estratégias em grupos, tirar dúvidas. Uma empresa pode ajudar a outra. E com isso, você vai estar rodeado de empresas com o mesmo objetivo, que é vender na internet e fazer do seu negócio um sucesso. E vamos criar promoções com prêmios em datas comemorativas, como Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal, entre outros. E fazendo isso em comunidade, nós podemos oferecer ótimos prêmios. E para finalizar, nós temos um investimento em tráfego pago na internet, para melhorar o alcance do site Lasca Place. E quanto mais empresas na comunidade, maior o investimento em tráfego. E com isso, mais pessoas vamos atrair para o site principal e para suas lojas individuais. Resumindo, o Lasca Place, ele traz as empresas para o digital e cria ações para trazer mais resultados para essas lojas. E a comunidade, ela serve como um facilitador, um suporte para essas lojas ter mais resultados. Então, quanto mais resultados essas lojas tiver, maior vai ser o sucesso da comunidade. Se você gostou, entre em contato comigo e vamos conversar sobre essa parceria. Eu quero ouvir o seu negócio, o seu projeto. E eu agradeço muito pela atenção e espero o seu contato. E eu agradeço muito pela atenção e espero que vocês tenham gostado.